O Segundo Livro dos Reis Capítulo 16 No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jordão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém. Porém, não puderam derrotar Acás. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os Edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pirizer, rei da Síria, para entregarem a ele esta mensagem. Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Kir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pirizer e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco e terminou o trabalho antes que Acás voltasse. ao chegar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo e por isso Acás um mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem. Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados. Mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos doze touros e o colocou sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Assíria Acás também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei.